Olá pessoal, tudo bem? Então aqui, nós estamos vendo o significado aqui para o meu padre explicando sobre que as atividades de glorificar, ouvir, lembrar-se e adorar são ocupações gerais de qualquer ordem de vida social. Glorificar, ouvir, lembrar e adorar. Sem esses princípios a vida não pode existir. Então as atividades das entidades vivas envolvem ocupações nesses quatro diferentes princípios de vida. Então as ocupações envolvem isso. Especialmente na sociedade moderna, todas as atividades são mais ou menos dependentes de ouvir e glorificar. Na sociedade humana, qualquer homem de qualquer estado social torna-se famoso em pouquíssimo tempo se é verdadeira ou falsamente glorificado por jornais diários. Então a pessoa assim é falsa, mas se ela é glorificada ela começa a ficar famosa. Às vezes os líderes políticos de um partido particular são também exaltados pela propaganda da imprensa e por tal método de glorificação um homem insignificante torna-se homem importante sem demora. Porém, essa propaganda através da falsa glorificação de uma pessoa incompetente não pode produzir nenhum bem nem para aquele que em particular nem para a sociedade. Pode ser que haja algumas reações temporárias a tal propaganda mas não há efeitos permanentes. Quer dizer, aparentemente pode ficar bom a pessoa é incompetente, mas foi glorificada e todo mundo exalta e as pessoas tornam-se um líder mas por quanto tempo vai durar? Porque é falso, né? Temporárias, né? De tal propaganda mas não há efeitos permanentes. Portanto, essas atividades são mera perda de tempo em jornalismo é uma perda de tempo porque vai dar em nada, né? Vai dar em nada. O verdadeiro objetivo de glorificação é a suprema personalidade de Deus que criou todas as coisas manifestas para nós. Então, a glorificação mesmo o verdadeiro objetivo é a suprema personalidade de Deus que criou todas as coisas manifestas para nós. Temos amplamente discutido esse fato desde o início do esloka de Amadya Sya deste Bhagavatam. O Papa tem sempre falado, né? Krishna, ele que está suprindo tudo. Tudo vem dele. Então, nós temos que glorificar a Krishna a suprema personalidade de Deus, né? Então, ele está falando desde o começo, né? De Amadya Sya que desde o começo, o primeiro esloka ele está falando nesse ponto, né? A tendência a glorificar os demais ou ouvir os demais deve voltar-se para o verdadeiro objetivo de glorificação o Ser Supremo e isso trará felicidade. Então, essa tendência que tem é glorificar os outros ouvir os outros adorar os outros essas quatro atividades, né? Glorificar ficar, ouvir lembrar-se e adorar glorificar você glorifica você fica ouvindo sobre a pessoa você lembra se lembra daquela pessoa e você vai adorar aquela pessoa isso tem que ser voltado para a pessoa suprema a pessoa que realmente é digna de tal glorificação de ouvir sobre ela de lembrar dela de adorá-la que é a suprema personalidade de Deus e só assim nós estaremos felizes empunhado empunhando suas espadas homens inteligentes cortam os nós apertados do trabalho reacionário karma lembrando-se da personalidade de Deus quem, portanto, não dará ouvido a sua mensagem olha só os homens verdadeiramente inteligentes, né? os sábios eles cortam todos os nós do trabalho do karma se livra da reação frutiva se livra desse mundo se liberta desse mundo da cadeia de karma lembrando-se da personalidade de Deus então lembrar-se da personalidade de Deus não é algo barato não é algo assim mais uma formalidade não é é a meta última da vida lembrar-se de Cristo Ante Narayna Smriti tem uns versos nos védicos, né? Ante Narayna Smriti significa no final da vida nós temos que lembrar de Narayna de Deus de Cristo os sábios continua falando os sábios duas vezes nascidos ah não quem não dará ouvido essa mensagem então aqui no significado para o padre falar o contato da centeira espiritual com os elementos materiais cria um nó que deve ser deve ser cortado então quando a alma está de viva é energia superior mas ele tem contato com a energia inferior ela se envolve o falso ego essa falsa ligação cria-se um nó que deve ser cortado caso desejemos nos libertar das ações e reações do trabalho frutivo então quando a alma cai nesse mundo ela se condiciona e ela não consegue se libertar se ela não desenvolve conhecimento e desapego não nós temos devemos cortar esses nós né liberação não significa libertar-se do ciclo de trabalho causador de reação enquanto nós estivemos causando reação nós teríamos que ficar nesse mundo para desfrutar ou sofrer o resultado né essa liberação automaticamente sucede para aquele que constantemente se lembra dos passatempos transcendentais da personalidade de Deus quer dizer lembrar-se da suprema personalidade de Deus automaticamente você desapega as coisas desse mundo e corta um nó desse mundo isso porque todas as atividades do seu supremo sua lila né são transcendentais aos modos da energia material então as atividades de Cristo já são transcendentais quando você lembra delas porque da natureza absoluta lembrar adorar ou ver pessoalmente é a mesma coisa você está em contato com a suprema personalidade de Deus né são transcendentais aos modos suas atividades espirituais todas atrativas e portanto o constante contato com as atividades espirituais do seu supremo gradualmente espiritualiza a alma condicionada e por fim rompe o nó do cativeiro material então é algo gradual nós vamos ter um contato com os passatempos de Cristo vamos lembrando de Cristo nos seus passatempos suas atividades né esse contato permanente da alma condicionada com as atividades espirituais de Cristo vai romper o nó do cativeiro material assim automaticamente então não tem um efeito não precisa fazer nenhum trabalho paralelo a isso só ocupação e serviço isso é serviço emocional ouvir cantar lembrar adorar servir o libertar do cativeiro material é portanto um subproduto do serviço devocional então o serviço devocional a meta dá prazer a Cristo mas um subproduto é a libertar do cativeiro material o alcance do conhecimento espiritual não é suficiente para garantir a liberação só adquirir conhecimento não é suficiente não temos que ocupar o serviço devocional mesmo tal conhecimento deve ser revestido de serviço devocional tem que ter conhecimento com o serviço devocional para que por fim apenas o serviço devocional predomine então quem tem a tendência a buscar conhecimento a especular ele pode usar isso pra Cristo mas até o ponto que ele que só vai ter o serviço devocional ele não vai estar querendo desfrutar de conhecimento só vai querer desfrutar do prazer de Cristo se Cristo está feliz estou feliz é como as golpes por fim então o libertar se torna impossível quando o serviço devocional predomina sobre qualquer outras atividades então o libertar se torna impossível mesmo o trabalho causador de reação dos trabalhadores frutivos pode levar a liberação quando é revestido do serviço devocional chama karma yoga o anterior dedicar para cultivar conhecimento para ocupar o serviço devocional chama jnana yoga agora o karma também o karma que nos prende também pode nos libertar karma revestido do serviço devocional chama-se karma yoga de modo semelhante conhecimento empírico revestido do serviço devocional chama-se jnana yoga porém bhakti yoga pura é independente de karma e jnana porque ela por si só pode por si só pode apenas nos conceder a liberação da vida condicionada mas também outorga-nos outorga-nos o transcendental serviço amoroso ao senhor pode dizer só ah não apenas ela não apenas nos liberta então bhakti pura livre de gana e karma ela não apenas nos liberta mas nos outorga o transcendental serviço amoroso ao senhor quando nós chegamos ao serviço emocional amoroso espontâneo aí é o que nós estamos na perfeição vou questionar no próximo vídeo você